Eu andava muito só, procurando diversão Sem alternativa melhor, pro mundo novo eu mudei então Aqui em Marte sou rainha, me tornei visível Eu precisei de um portal para Marte, pra ficar incrível Vocês me deram a coroa, que parecem me venerar Nossa comunicação não é boa, mas vocês têm me carregar Aqui em Marte sou rainha, me tornei visível Eu precisei de um portal para Marte, pra ficar incrível Aqui em Marte sou rainha, me tornei visível Eu precisei de um portal para Marte, pra ficar incrível Aqui em Marte sou rainha, me tornei visível Eu precisei de um portal para Marte, pra ficar incrível